Nós vamos fazer umas reflexões, tendo como referência o capítulo 10 do livro Pão Nosso, de Emmanuel. O título do texto é Sentimentos Fraternos. Sempre Emmanuel coloca uma passagem bíblica, normalmente do Novo Testamento, e depois, então, discorre sobre o tema. O versículo bíblico está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Assim diz, Palavras de Paulo Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 10, a que nós nos referimos, ele faz algumas reflexões, e assim começa. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus. E essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Sermos fraternos, reconhecermos-nos como humanidade e família. A paz tão almejada por todos nós acontecerá quando a fraternidade universal suceder ao ódio e a luz iluminar as mentes. Quando conscientes de fazermos parte de uma grande família. A paz está distante porque ainda não a temos construída em nós mesmos. A paz é algo que acontece no nosso interior, independente da ambientação externa que nos cerca. Não é necessariamente a ausência de inquietação. Ou estarmos indiferentes às condições dos nossos companheiros de jornada, pois isso seria a falta de amor, insensibilidade à dor alheia. Podemos estar insatisfeitos com ocorrências ao nosso redor e, no entanto, mantermos a tranquilidade interior, tendo compaixão, respeito e confiança de ser possível trazer algo para um mundo melhor. É ter a consciência tranquila de haver buscado sinceramente o dever bem cumprido do proceder de acordo com as leis do amor e da compaixão. Para encontrarmos a paz verdadeira, é importante termos em paz a nossa consciência, investirmos no autoconhecimento, na autotransformação, na higiene emocional, investirmos no desenvolvimento de virtudes como verdade, tolerância, indulgência, compaixão, honestidade, humildade, ética, moral, esperança e fé. Essas virtudes já fazem parte do nosso reino interno. Precisamos, tão somente, fazê-las brilhar em nós, pois a paz está diretamente ligada ao desenvolvimento, à iluminação dessas virtudes. Ela ocorre na medida em que respeitamos as leis do amor inscritas em nossa consciência, quase sempre embaciadas por nossas condições evolutivas ainda incipientes. O descumprir alguma dessas leis compromete a nossa jornada em direção à paz e à felicidade. Desviamos-nos da rota que nos encaminha pela senda redentora. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Começando agora algumas reflexões sobre o que já lemos nos textos de Emmanuel. Viver e conviver Podemos estar insatisfeitos com ocorrências ao nosso redor e, no entanto, mantermos tranquilidade interior tendo a compaixão, o respeito e a confiança de ser possível fazer algo por um mundo melhor. É ter a consciência tranquila de haver buscado sinceramente o dever bem cumprido do proceder de acordo com as leis do amor e da compaixão. Para encontrarmos a paz verdadeira é importante termos em paz a nossa consciência investirmos no autoconhecimento na autotransformação na higiene emocional investirmos no desenvolvimento de virtudes como Continuando as reflexões de Emmanuel Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos conquistando cooperadores abnegados Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no Amai-vos uns aos outros Seguindo nossas reflexões temos como referência os textos de Emmanuel A paz verdadeira faz parte da nossa essência Como conseguiríamos alcançar essa paz que não é do mundo mas que pode ser conquistada no mundo? A paz almejada por nós acontecerá quando a fraternidade universal suceder ao ódio e a luz iluminar as mentes Quando estivermos conscientes de fazermos parte de uma grande família A paz que nós tanto queremos só vai ocorrer quando percebermos a real necessidade de vivermos de forma fraterna Enquanto estivermos com o olhar de julgamento nós não teremos paz É comum percebermos algo incomodarmos-nos com a forma como o outro é Se nos sentimos incomodados já deixamos de sentir paz Essa falta de paz não é por causa do outro é por nós mesmos Nós é que nos permitimos sentir incomodados em razão de o outro ser diferente do que gostaríamos que fosse Não é simples nós identificarmos nossas fragilidades e imperfeições Não queremos ver os nossos próprios erros Não queremos nos enxergar como realmente somos Ainda somos orgulhosos e vaidosos Não devemos nos sentir culpados por isso É uma realidade que pode e deve ser transformada Precisamos nos conhecer mais Quem eu sou? Como me comporto perante a vida? Qual é a minha atitude nas minhas relações com as pessoas? E certa vez uma frase que nos remeteria à seguinte reflexão Se eu partir amanhã eu poderia dizer hoje que estou satisfeito com o que sou? Será que eu estou fazendo o que deveria fazer? Ou preciso mudar algo em mim? Caso tenhamos esta proposta como meta Certamente conseguiremos ser melhores a cada dia transformando pouco a pouco o ser que somos Todas as noites deveríamos fazer uma reflexão sobre como foi o nosso dia Meu comportamento foi adequado? Há algo que deveria ter sido diferente e por isso devo procurar mudar o meu comportamento? No dia seguinte antes das tarefas rotineiras deveríamos pensar qual o compromisso que devo assumir hoje visando melhorar a minha vida minhas atitudes Fazendo isso nós vamos encontrando a paz aos poucos começaremos a gostar mais de nós mesmos Quanto mais satisfeitos estivermos com o nosso comportamento com o nosso olhar com os nossos pensamentos mais estaremos em paz não porque teremos encontrado a perfeição mas saberemos que poderemos transformar a nós mesmos todas as vezes em que nos percebemos em condições de mudar e de nos melhorarmos estaremos mais perto de encontrar a paz Nosso compromisso não é tão somente buscar a paz em nós é também ajudar nossos companheiros de jornada a encontrarem-na no recônjito da alma e não só isso é ter atitudes que os façam conseguir mantê-la tendo comportamento fraterno respeitar seu modo de pensar suas necessidades seu tempo de compreender sobre a vida ainda que sejam diversos dos nossos vivemos em um mundo em que coexistem várias personalidades com suas próprias idiosicrasias é importante que tenhamos consciência disso cada um de nós tem o seu próprio modo de proceder seu tempo para a compreensão das ocorrências valores muito particulares construídos durante a vida atual bem como por várias existências ao longo de séculos ou milênios mesmo quando estamos dispostos a buscar a paz e tentar mantê-la em nós por várias vezes podemos receber comentários de companheiros que nos levam a reagir de forma não fraterna é quando a atitude do companheiro acaba por tirar a nossa harmonia interior e de nossa parte também agimos de forma a trazer desconforto a ele sabemos não ser fácil esse convívio nós vamos encontrar a paz quando percebermos esse ser de luz que somos e deixarmos-nos brilhar para iluminar o mundo o que aprendemos durante a nossa jornada deve ser tornado útil não pode ser guardado quando nós efetivamente percebemos isso e cada um de nós vier a fazer com que a luz própria brilhe o seu conhecimento seja compartilhado o mundo tornar-se-á melhor lembrando as palavras de um grande pensador e educador brasileiro Paulo Freire ele disse certa vez não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar isso não é esperança é espera esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo precisamos ter persistência mesmo quando não atingimos de imediato nossos objetivos quando queremos atingir uma meta temos que promover na nossa vida atitudes que nos levam a alcançar essa meta para alcançarmos a nossa paz e atingirmos aquilo a que viemos devemos estudar acolher o conhecimento compartilhar reconhecermos que somos luz fazer brilhar essa luz e agir se não agirmos não haverá mudanças continuar sendo o mundo para o qual simplesmente olhamos temos que olhar o mundo e tentar transformar esse mundo sermos agentes da autotransformação e da transformação da sociedade em que vivemos do mundo em que estamos inseridos vale a pena assistir a um documentário cujo título é quem se importa é uma amostra da mobilização que há em várias partes do planeta visa a nossa conscientização sobre o que há no mundo e o que podemos fazer para melhorar as condições em que vivemos precisamos ter esperança e olhar para o mundo como seres iluminados que somos porque a paz será alcançada quando descobrimos que somos pessoas melhores do que imaginamos termos a esperança do verbo esperançar e sermos agentes de nossa transformação sermos abertos ao novo e olharmos como algo que pode ser acrescido ao nosso conhecimento e à nossa vida não termos tantos bloqueios nem ficarmos cristalizados em preconceitos termos um olhar fraternal com relação às pessoas e de acolhimento a ideias que podem transformar o mundo é sermos agentes dessa transformação será a nossa paz interior que vamos fazer brilhar no contexto que estamos vivendo façamos brilhar a nossa luz seremos então agentes dessa transformação traz sabes ou ou agora em happened